É o Deus da Cumba! E o Deus da Cumba! Um monagro não vai com restar Umastião que me cede Que isso serve na mãs de paz Um monge seu filho des macos e bala Um minuto, um minuto, um minuto Lembre, um minuto, um minuto Um minuto, um minuto, um minuto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL